Oração a São Lucas, pedindo a cura das doenças e enfermidades. São Lucas, cujo nome significa iluminado, desempenhou um papel muito importante na expansão e na preservação do cristianismo em seu início. Seu ministério foi marcado por uma busca constante pela verdade e pela propagação da mensagem de Jesus Cristo. Lucas não foi um dos apóstolos originais escolhidos por Jesus durante sua passagem entre nós, mas sua conversão e dedicação à causa cristã ocorreram após a crucificação e ressurreição de Jesus. Acredita-se que ele tenha nascido na cidade de Antioquia, na Síria, e que tenha sido um médico de profissão. Sua formação médica é evidente em suas escrituras, especialmente em suas descrições detalhadas de curas e milagres no Evangelho escrito por ele. A conversão de São Lucas ao cristianismo ocorreu quando ele encontrou os apóstolos após a ressurreição de Jesus e foi profundamente tocado por sua mensagem. Ele tornou-se um companheiro próximo de São Paulo e viajou com ele durante suas missões. Sua proximidade com São Paulo é evidenciada em várias passagens dos escritos paulinos, onde Paulo se refere a Lucas como o médico amado. São Lucas desempenhou um papel fundamental na preservação da história de Jesus e na propagação do cristianismo por meio de suas obras escritas. Seu Evangelho é conhecido por sua ênfase na misericórdia, compaixão e amor de Jesus. Lucas também enfatiza o papel das mulheres e dos marginalizados na narrativa cristã, destacando a universalidade da mensagem de Jesus. Além de seu Evangelho, São Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos, que descrevem a ascensão da igreja cristã no seu início após a morte de Jesus. Os Atos detalham a vida e as ações dos apóstolos, especialmente as viagens missionárias de São Paulo. O livro de Atos é uma continuação natural do Evangelho de Lucas e oferece uma visão única do desenvolvimento do cristianismo. São Lucas também é reconhecido como o patrono dos artistas e pintores. Essa associação se baseia em uma tradição antiga. Embora não esteja detalhada nos Evangelhos, acredita-se que São Lucas era de fato um médico, como mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 14. No entanto, a tradição de que ele também era um pintor tem raízes históricas. Essa tradição diz que São Lucas teria pintado uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus, conhecida como Nossa Senhora de Sestochova, ou o ícone de Nossa Senhora de Vladimir, também conhecida como Nossa Senhora de Monte Claro. Essa imagem é venerada e considerada sagrada em várias tradições. São Lucas é lembrado como o santo padroeiro dos médicos e dos pintores e sua festa é celebrada em 18 de outubro pela igreja. Seu legado perdura não apenas por meio de suas escrituras, mas também pela influência que exerceu na divulgação da mensagem de Jesus Cristo e no registro da história cristã. Agora, convido você a neste momento se colocar em oração para que juntos façamos a oração a São Lucas, pedindo a cura das doenças e enfermidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar do Divino Mestre o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças. rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus, e para a maior glória por toda a eternidade. Amém. São Lucas, querido, que seu amor celestial regenerador ajude-me nesta situação de enfermidade que coloco em oração neste momento. Para que eu possa ter minha vida transformada e encontrar o alívio que busco com dignidade, São Lucas, dê-me a oportunidade de provar o tamanho de minha fé, o quanto eu mudei e agora sei amar e aceitar as palavras de Jesus Cristo. São Lucas, abençoe-me. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Lucas, nós te pedimos, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.